Márcia do céu, corre aqui, Márcia, Márcia, Solange, Marlene, Ruth, Soraya, todo mundo, todo mundo da escola, um Feliz Natal pra você, pra todo mundo da escola, pra todo mundo, até pro ranço, hoje vai até pro ranço, porque hoje é tempo de solidariedade, hoje é tempo de passar por cima das indiferenças, das diferenças, então Feliz Natal pra todos. Eu sei que hoje você recebe aquela mensagem de gente que você nem queria receber, né, no grupo da escola, a pessoa foi o ano inteiro soberba com você, a pessoa o ano inteiro te alfinetando, você foi mais alfinetado que o mural da escola lá, olha só, Márcia, o ano inteiro me alfinetando, Márcia, o ano inteiro me espizinhando, agora vem desejar Feliz Natal, agora vem desejar paz, solidariedade, não, eu quero que essa pessoa rasgue a leg dela, eu quero que rasgue bem no furo da bala, eu quero que o celta dela desaligne, eu quero que o celta dela morra, então, mas não, 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 Natal é tempo de você passar por cima disso, vamos passar por cima disso, entendeu? Natal é tempo de você responder até o ranço, olha só, Feliz Natal pra você, tudo de bom, muita paz, muita sabedoria, entendeu? Que o seu ver, que não te falte nada, que não te falte sanidade, Natal é tempo de deixar o Rivotril bater, é isso, Natal é tempo de deixar o Rivotril bater, deixa o Rivotril agir pro você, o Rivotril que tá acumulado no seu sangue, e que você tem uma celebração maravilhosa com a sua família, com seus amigos, e é bom que a festa natalina, a celebração natalina, é uma celebração que a professora já tá habituada com esse tipo de celebração, ok? A festa de Natal é o quê? Reúne todo mundo e cada uma leva um prato, que é isso que a professora faz a vida inteira, que festa na escola é isso, festa na escola já parece uma celebração natalina, quando tem confraternização na escola, já reúne essa professora, cada uma leva um prato, e Natal é a mesma coisa, a diferença é que tem presépio, e tem uma árvore, e tem glitter, e tem bolinha, então, ou seja, Natal a professora já tá habituada a esse tipo de festa, né? Então, leve o seu empadão, e cada uma tem uma receita, cada uma tem uma receita que é a sua especialidade, não, a Solange faz a farofa, porque a farofa da Solange é maravilhosa, o empadão da Gorete é incrível, o empadão da Gorete, já comeram? Então, assim, reúna a sua família, faça uma celebração linda, a celebração é maravilhosa, entendeu? Deixe esse tempo de solidariedade aí pairar no seu coração, pra gente começar um 2022 mais leve, um 2022 na Leg 36, você tá entendendo? E assim, você já tem, olha pelo lado bom, no Natal você já tem até meio que os enfeites prontos, que Natal é bastante colorido, tem bastante glitter, a professora até pega o material da escola, de repente, pra dar uma enfeitada na casa dela, já faz uma árvore de Natal com garrafa perto, então, professora, essa pessoa que já tá aí habituada a essa festa de Natal maravilhosa, tá? Então, tudo de bom pra você, tudo de melhor, tá bom? Que você beba hoje, beba mesmo, sabe? Beba bastante, fique relaxadinha, fique relaxada, fique tranquilo, marque nos comentários aí as suas amigas, marca até as inimigas, eu tô falando do ranço, marca até o ranço nos comentários, marca a dire, marca todo mundo e vamos fazer essa corrente do bem, que a gente merece, quanto mais coisa boa a gente deseja pros outros, mais coisa boa a gente recebe, tá bom? Então, Deus abençoe, hoje é o dia do nascimento de Jesus, né? De hoje pra amanhã, então Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua escola, né? Que Deus derrame, acima de tudo, sanidade pra gente, que a gente tá precisando, tá? Um beijo no seu coração e feliz, feliz Natal. Tô desejando já, né? De dia ainda, porque à noite eu sei que você nem vai olhar o celular e eu também nem vou olhar o meu, então agora é a hora da gente responder ao povo, que enquanto a gente tá lúcido. Um beijo pra você, feliz Natal, tudo de bom. Beijo, beijo.